Para acompanhar a evolução acelerada do mundo digital, é necessário que as empresas de pequeno e médio porte adotem access points e suites Ethernet que ofereçam bom desempenho, confiabilidade, implantação simples e, claro, gerenciamento fácil. E se eu te disser que a Cisco tem tudo isso e mais um pouco por um preço atraente? Difícil de acreditar, não é? Não saia daí que eu vou te contar logo depois da vinheta. A Cisco Design for Business é a linha de suites, routers e access points destinada a pequenas e médias empresas. Tudo com tecnologia de ponta, ótimo desempenho, fácil usabilidade e implementação, gestão simplificada, preço competitivo, ou seja, qualidade Cisco. Através desses recursos, é possível expandir os negócios dos seus clientes com as mais recentes soluções de rede que são capazes de manter os funcionários conectados e produtivos onde quer que estejam. Suites são os elementos básicos de qualquer rede, não importa se o seu cliente precisa de conexões locais ou na nuvem, a Cisco certamente tem um suite que atenderá às necessidades deles. As opções variam de modelos gerenciáveis e impliáveis, até 8 suites, podendo ter 24 ou 48 portas cada um. Também podem vir com o PoE, Power Over Ethernet, facilitando muito a alimentação via cabo de rede para câmeras, access points e outros dispositivos. Com velocidade, fast ou giga Ethernet, os suites da Cisco para pequenas e médias empresas possuem riquezas de recursos, configuração de fácil acesso utilizando interface gráfica e segurança embarcada. Além disso, vem com todos os acessórios inclusos na caixa para instalação. Para saber quais suites de rede se adaptam melhor às demandas do seu cliente, é preciso questionar se ele precisa de um controle mais rígido do tráfego de rede. Para isso, um suite gerenciado no local permite configurar e monitorar a rede, dando assim uma melhor visibilidade. Se ele deseja conectar redes diferentes, precisará de um suite gerenciado com recursos de camada 3. Não podemos esquecer dos suites gerenciados na nuvem, um equipamento desse pode simplificar o gerenciamento de rede, pois, além de contar com uma interface de usuários simples, ainda possui gerenciamento de pilha completa multi-site e atualizações automáticas diretamente no suite. Convenhamos que conexões confiáveis entre as redes e a internet mantêm os funcionários e os clientes felizes, não é mesmo? Portanto, a escolha de um bom roteador para atender as demandas do negócio do seu cliente é essencial. E o que não falta na Cisco são opções. Tem roteadores da série 100, 200, 300 e 340 para diversos tamanhos de negócio e necessidades. Possui recursos de QoS, Routing, Webfilter, Captive Portal e PV6 e uma porta USB para conectar o modem 3G ou 4G, fazendo assim o trabalho de failover da conexão com a internet. Também dispõe de portas em fibra que aumentam a velocidade de tráfego das aplicações entre o router e o switch. Além disso, alguns modelos vêm integrado com Wi-Fi. Agora, vamos falar sobre os Access Points, ou CBW, Cisco Business Wireless, como também são conhecidos. São uma alternativa mais prática, segura e econômica do que o uso de fios e cabos para conectar todos os computadores ou dispositivos de rede. Seu gerenciamento é super prático e possui diversos recursos de controle, sendo possível segmentar os usuários, colaboradores ou visitantes, para ajudar a proteger os recursos e ativos da rede. Ao investir em CBWs com modularidade pronta para o futuro, seu cliente estará ajudando a preparar a infraestrutura de TI para ter compatibilidade com as tecnologias da próxima geração. A Cisco oferece uma série de Access Points que são simples de implantar e flexíveis e seguros. São os CBWs da série 100 e 200, com configuração que atendem a diversas necessidades, para casos de uso, como expansão de uma área de sinal e cobertura. Os modelos possuem suporte a PoE e todos vêm com suporte ao MIMO. Mas, afinal, o que é o MIMO, Michael? MIMO é a sigla em inglês que significa MULTIPLE INPUT, MULTIPLE OUTPUT. Em uma tradução literal, significa múltiplas entradas e múltiplas saídas. Trata-se de um sistema que visa alcançar maiores taxas de transmissão em rede sem fio. Fora esse Tecnicase, todas essas ferramentas citadas acima possuem um painel web intuitivo, o que simplifica as operações e também são plug and play, ou seja, sem dor de cabeça na hora da instalação. Conectou, usou. Fora isso, eles vêm com o sistema Cisco Umbrella opcional, o que significa que são capazes de distinguir e identificar quais são os sites que contêm ameaças como malware, ransomware e phishing, bloqueando o acesso imediato a estes sites, o que garante segurança de nível empresarial e ainda com suporte a VLAN e VPN. Além disso, são compactos, o que os torna ideais para implantações em empresas de pequeno e médio porte. Para monitorar e gerenciar todos estes suítes, roteadores e access points em um único local, a Cisco possui o Cisco Business Dashboard, uma ferramenta que permite com que você descubra rapidamente a topologia de uma nova rede, gere inventário detalhado dos equipamentos instalados, faça alterações onde necessário, configure o monitoramento de rede e seja alertado automaticamente sobre eventos críticos. Com recursos como atualizações automáticas de firmware e relatórios sobre o ciclo de vida e informações de manutenção, o Cisco Business Dashboard ajuda a garantir que a rede do seu cliente permaneça atualizada e com suporte total. Por falar em suporte, estes produtos possuem cinco anos de garantia, após o fim do ciclo de vida e suporte através do TAC Cisco, no primeiro ano através deste número que está aparecendo aqui na tela. Importante ressaltar que isto não exclui a necessidade da contratação do SmartNet. Os programas de suporte SmartNet da Cisco oferecem aos clientes muito mais do que remédios para os problemas de última hora. Somente uma pequena parte dos pedidos de serviços que chegam ao TAC da Cisco são referentes a falhas e defeitos. A maioria dos pedidos de serviços ajudam os clientes a compreender problemas operacionais e complexos da rede e assuntos de gerenciamento de infraestrutura. Também garante, por exemplo, um tempo de substituição personalizado, de acordo com a necessidade do cliente definido em contrato. Outro ponto que merece destaque é o Cisco Long Rate Plan. Trata-se do plano de pagamento com as menores taxas de juros do mercado e parcelas fixas que podem ser diluídas ao longo de 36 meses. Válido para aquisição de hardware, software, serviços e soluções completas de tecnologia da Cisco. Mas por que financiar as soluções de TI? O financiamento permite com que o seu cliente obtenha os equipamentos que precisa, na hora em que precisa, com a flexibilidade para se adaptar às possíveis mudanças das suas necessidades. É uma maneira de economizar no investimento inicial e capitalizar para outras prioridades de negócio. Nóis! Lembrando que esse plano é válido até 31 de julho de 2021. Para mais informações, acesse o link na descrição do vídeo ou contate nosso time Cisco Scansource. Com alguma dúvida? Não deixe de nos perguntar nos comentários e não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e, claro, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!